Porque da massa clã, cavaleiros da mente e bastidores decente Me empatizaram com o nome de santo Eu faço no beat trap, é o seguinte esquece Hora frente adresse do mundo, impresso, busquei meu barco no fundo Fora o estudo, eu breque esse nicho fake Palavra falsa, espinagem, flow, conteúdo neto No que cês é, pelo menos passa no ponto, passa no ponto Meu tronto eu gosto do beat rap e do beat bom, bom, bom Pé de retrato, tudo que vem, só sei que me viro assim, prevaleço Contaminos com muita informação, cada vez tem mais Dificuldade, eu olhei pra trás, quero ver voltar Quero ver largar toda vaidade, verdade eu sei Quero ver chegar como nóis chegou, a difícil eu sei Tem que admitir que eu fiz luto pro rap virar E piedade pra aquele que mereceu Poder se alemão forte, poucos rimam como eu É claro que tu lembra, quando me vê, vira pra esquerda Eu tô fazendo money money, eu não tenho concorrência